Eu comecei com um primo meu que tinha uma Gamecube com melee e achar muito engraçado personagens de Mario andarem à porrada com outras personagens e depois a partir daí foi história. E é aquela cena, é ver personagens da nossa infância a dar ali ao soco. É giro. De uma maneira muito sadista, mas é giro. Mais uma vez PS2, ao inicio, logo assim, o TFCC gosta muito deste stage. Imagino que o Wolf também. Lá está, é um stage que lhe dá espaço, dá-lhe espaço para campar com blaster se sim quiser. O que contra a Terry é bastante acusável. O TFCC sabe muito bem as conversions que ele pode fazer e ele é um jogador também um bocado metódico. Às vezes um bocadinho contra ele próprio, estás a ver? Às vezes é uma coisa que não o ajuda muito, mas ele sabe o que tem de fazer. Mas depois acontece isto. Sim, há que haver um balanço. Há que haver um balanço entre saber o que fazer e ter aquele instinto de fazer as coisas na hora sem pensar. Ui, bom catch ao tech para o downsmash. E foi mesmo na altura certa, foi mesmo na altura que o Terry tinha o Go disponível, portanto... Oh uau, muito bom DI ali para sair do jab jab board. SDI neste caso. SDI neste caso, já. Obrigado por... Oi, 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 oi. Vongola. Vongola. Calma. Patrão, calma. Eu podia fazer aqui uma piada muito mal, mas não vai ser possível. Stop. Tu sabes o que eu estou a pensar. Sim, eu sei. Stop. Se o Vongola fosse português era perfeito. Exato. Na hora. Mas não vamos fazer. Bom, continuando. Ai, TFCC, cuidado com o que estás a fazer. Oh, bom catch ali ao wallflash. Intencional ou não, creio que o TFCC só queria recuperar o do Vongola que acabou por sofrecer. Ah, ok. Oi. Ah. Maldiai, se calhar. Talvez. Aquele que fez Sparks. Aquele que fez Sparks e o Terry é bastante usado. Mas também foi na Legends, portanto. Bom, não interessa. Ok, o power dunk vai tirar a stock, né? Deve dar power dunk para... Exato. Ou não. Oi, oi, oi. Ah, quase... Ah, e aquele aperto se acertasse. Não, e de facto lá está. E aqui temos a questão de cada jogador... Do Wolf ser um daqueles personagens em que o jogador é que define o playstyle do character. O Vongola tem uns combos aqui estupendos. Uns follow ups. Sim. Que não cabem mais ninguém. Aquele sign que ele fez para a plataforma... É lá. Pois, o sign do Wolf acaba por ser uma ferramenta muito boa para follow ups. Pois, exato. Ele ali também conseguiu escapar. Porque o Wolf pode saltar fora daquilo, mas inclusive pode-se virar enquanto está no Reflexor. Ok, o Buster Wolf apanha ali... Oh, bem. Aí está. Exato. Aí está. Um clássico TFCC. Estamos aqui numa situação muito perigosa... Para o Vongola. Estamos... Estamos... Stocks iguais contra o Terry Pongol. Ah... Isto é... Oi. Ok. Seelings e livres e tal. Ui. Ok. Ok. Excelente jogada por parte do Vongola. Ele requeriu muita paciência. Muito metódico também. O Vongola vê-se que percebe... Diz isso. Ele deu um bocadinho a speedrun a esta ronda. Eu não concordo por uma questão. O Vongola sabe... O Vongola percebe muito bem qual é aqui a sua win condition. Ele, antes do Terry ter go... Ele está confortável a ir Alden... A carrar botões. A ser agressivo. Mas a partir do momento em que o Terry ganha go... Ele muda radicalmente a sua playstyle. Ele espera. Ele quase não o comete. Ele espera por uma oportunidade e depois é que entra. Mas não deixa o Terry viver muito tempo também. Vimos ali logo no primeiro stock que o Terry... O TFC perdeu o primeiro stock aos 112%. Ele quase não teve tempo de estar em go. Portanto, vemos aqui uma experiência do Vongola no matchup bastante notável. Boa awareness, né? Boa awareness das coisas que um Terry pode fazer. Exato. E isto foi 2-0, portanto... Também acabou o 7, não foi? 2-0? Não, isto é o primeiro jogo. É o primeiro jogo. Ah, pois foi. Estava a ver esse time, estava 2-0. Peço desculpa. Peço desculpa. Foi a Romel. Bem, segundo jogo. Um momento de escola... Eu acabei de trabalhar, ok? E o trabalho hoje até foi cansativo. Portanto, ah, espontinho. O que parece que o TFC. Não julgo. Não julgo. Não julgo. Julgo à vontade porque queriam saber. Ok, vamos lá ver então qual é a stage que o senhor Thiago FCC escolheu. Tendo em conta... SPF? Ok. Ok. Claro. Temos aqui um repeat do primeiro setting. Temos Sages, o que é interessante. Estaria à espera de Smashville. Mas presumo que tenha sido banida. Pois. É verdade. Uh, e temos aqui uma música bastante... Uma música aba até bastante. Aqui um Snake Eaterzinho. Ah, este Bongola está... Oh, não. Zero to Death? Vongola? Foi Zero to Death? Eu creio que o TFC podia ter recuperado ali. Eu não sei se ele conseguia... Eu creio que ele fez o APB demasiado tarde. Oh, meu Deus. Ah, ele deve ter feito o APB demasiado tarde. Ele também faz quase sempre o True Rising Tackle. Então, se calhar... Exato. Não, e faz sentido porque o True Rising Tackle dá ligeiramente mais distância. Portanto, ali podia ter sido a diferença entre viver e não viver. Eu tenho quase certeza que o True Rising Tackle dá mais distância. Posso estar a... Não, não. Dá, dá, dá. Posso estar a cometer blasfémio. Avisem-me. Eu acho que sim. Da experiência em que eu tenho de jogar Terra, eu acho que sim. Oh! Ajuda sempre. Ajuda com aquele extra pixel. Que às vezes é necessário. Às vezes não marca a diferença entre um personagem recuperar e não recuperar. E cá está. Temos a tal situação. Terry can't go. Mas com uma foca desvanda... Oi, 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 oi. Ah, lá está. A companhia é extra distância. Uh! Ah! 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 Ele estava a tentar ler uma T2A. Ele estava a ler ali uma T2A. Oh, não. Oh, não. Vangola com uma... Com uma... Com uma vantagem bastante... Que bastante acentuada. É verdade. É verdade. É verdade. Ah! 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 Pois ele aqui... Ele aqui vai estar a buscar muito por... 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 Por Rising Tackles e Burn Knuckles. Ui! Temos quanto? Ai, ai. Que situação frustadora. Edgar Situation. Ah! Ai, Jesus! Credo! Ali foi o Greedy. Ali foi... Ali foi... Ali foi a música da Ariana Grande. Qual delas? Greedy. Ah! Não havia... Não havia essa bagaça. Eu só... Eu só conheço Pai Yuma, que é a Break Break. Boa música. Bom dia! E Edgar Situation outra vez? Ah! E o Scoop! Excelente call-out do Vangola! Ai, meu Deus! Vangola! Vangola! Que prestação, man! Ali o Down... Eu... Eu... Eu creio que ali... Ele conseguir usar o Down... O... O Up Smash após o Down Tilt. O TFC poderá atirar para um follow-up que tenha sido laggy. Possivelmente um Bird Knuckle. Um... Eu... 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 Eu...